Para tentar diminuir o número de acidentes, o comandante da Polícia Militar Rodoviária Mineira participa de um encontro com a tropa em Teoflotone. Entre as estratégias adotadas pela instituição, estão ações educativas e de conscientização para 2023. O coronel Fábio Almeida conversou com a nossa equipe e vai falar aqui no BG. Hoje nós temos diversas estratégias nesse sentido, né? Temos um grupamento específico em saldo da divisa, com diversas estratégias específicas para o combrado de criminalidade, envolvendo tecnologia, envolvendo operações conjuntas com a Polícia Rodoviária Federal, envolvendo a questão de inteligência com a Polícia Civil e outros órgãos. Então é uma preocupação constante da Polícia Militar Rodoviária. Por essa razão, o senhor aparelhou a unidade com viatura semiblindada recentemente? Sim, dentro do nosso conceito, de alguns conceitos operacionais que a gente tem implementado nos últimos anos, o reforço da nossa logística com viaturas, com blindagem, devido principalmente ao novo cangaço, nós temos viaturas distribuídas em todos os estados de Minas Gerais e em Teoflotone não seria diferente. Preocupação agora com o Carnaval, comandante? Esse era um dos assuntos também tratados aqui na nossa reunião, né? Depois de alguns anos sem as festas de Carnaval, devido ao período da pandemia, é uma preocupação que nós temos para o ano de 2023 e a população pode ficar tranquila, teremos aí um planejamento bem específico com foco tanto na prevenção criminal, quanto na redução de acidentes nas rodovias.